Triste vida tem marujo Que anda no mar embarcado Mais triste é a do mineiro que anda e vi Da sepulta sou mineiro de provisão Foi sempre esta minha sina Onde ganhou meu pau no fundo daquela mil Em um trabalho alojado Temos o imaltado Triste vida tem marujo O mineiro que anda e vi Da sepulta O mineiro sempre deu Produto a nossa nação Arrancando os mirais de baixo Do freio chavo Sou mineiro de provisão Foi sempre esta minha sina Onde ganhou meu pau no fundo daquela mil Em um trabalho alojado Pernoso e mal barco Triste vida tem marujo Que anda e vi Da sepulta Aplausos 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 Aplausos